Então, vou começar aqui a gente a se entender. Vocês, alguns já me conhecem de alguns grupos, pelo menos em 740 grupos aí em comum, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou Marco Polo, eu sou responsável por um serviço chamado SAC Fiscal, um serviço de suporte fiscal e técnico para desenvolvedores, tá? O suporte técnico é uma palavra um pouco pesada, tá? Mas a gente ajuda com os principais frameworks para documentos fiscais. No caso do DELF, o ACBR, no caso da tecnologia .NET, C Sharp, o framework Zeus, DFE, que é usado pelo pessoal do .NET, e no caso do PHP, a gente dá o suporte na antiga NFE-PHP, que hoje é a SPED-NFE. Então, o trabalho nosso, de dois anos para cá, é com o site do SAC Fiscal, onde a gente achou essa, digamos assim, o Túlio estava falando agora há pouco, em onda, né? A gente achou essa lacuna, porque eu também tenho software de automação comercial, eu também compro fonte no Mercado Livre, mudo, vendo para cliente, vejo se tem fonte nos grupos, eu também sou papa fonte igual a todo mundo, e a gente vive de automação comercial. Então, o que acontece? A gente sempre percebeu essa lacuna. O desenvolvedor, ele tem um produto de software, que ele precisa atender vários segmentos, vários contadores, vários estados, vários documentos fiscais. E eu não posso ter no meu software, uma condição de atender uma situação, e ter uma versão para outro estado, ter uma versão para outro tipo de cliente. A gente tem aquela situação, assim, eu desenvolvo a parte fiscal, de forma que o meu usuário, o meu contador, e o contador dele, consigam parametrizar, cadastrar, sem eu ter que mexer em código. Para isso, a gente começou a explorar esse nicho. Informação fiscal, nota técnica, modelagem, regra de tributação, traduzir isso para a linguagem do desenvolvedor. Então, a gente aproveitou uma onda de curso de tributação para desenvolvedor. Curso de RP para desenvolvedor. A gente aproveitou essa onda de conteúdo que estava sendo disponibilizado, e enxergou o seguinte, o que o pessoal quer saber? Como é que todo esse texto de 30 páginas vira banco de dados? Como é que isso aqui vira classe? Como é que isso aqui vai para a tela? Como é que eu atendo vários segmentos? E aí, chegou o saco fiscal com essa proposta. A nota técnica que saiu quer dizer isso aqui. Então, você precisa desses campos no seu banco de dados, seja um mestre de detalhe ou no cadastro de produto, e aqui o seu sistema absorve o que precisa. Então, essa é a proposta do saco fiscal. Esse suporte de tradução das regras fiscais, notas técnicas, para o mundo do desenvolvedor. A nossa proposta não é melhores práticas de desenvolvimento, corrigir seu código. Quem já é assinante do saco fiscal, a gente não entra nesse mérito. Olha, vou dar um exemplo prático. Recentemente surgiu a questão do CBNF, Código de Benefício Fiscal. E a questão é, é por Estado, é por CST, é por produto? Como é que faz? Vou abrir um campo no cadastro do produto? É esse tipo de suporte que a gente presta. É chegar, trazer para o desenvolvedor como é que a aplicação dele absorve essa questão, o que pintou na nota técnica, o tributo novo, o imposto novo. Eu até brinco com o pessoal, nos grupos ali, que provavelmente em pouco tempo eu devo ir à Brasília. Não vou palestrar, eu vou protestar. Quem já se viu simplificar o nosso sistema tributário nacional e acabar com o saco fiscal? É um absurdo um negócio desse. Então, transformar no imposto único, o XML fazer isso aqui, eu vou fazer o quê? Eu preciso que seja difícil, que seja complicado. Então, estou indo protestar porque é um absurdo. Bom, e aí a proposta aqui nossa é conversar um pouquinho com vocês, de forma mais tranquila, sobre agregar valor ao software com informações fiscais e inteligentes que já estão no nosso software e talvez a gente não explore. Ou como que eu posso passar a explorar e ir de forma mais simples. Às vezes a questão está ali para agregar valor e a gente não explora. Vamos ver se vai funcionar aqui. Beleza, então vocês já conhecem a proposta do saco fiscal. Hoje, com orgulho, eu posso falar. Primeiro e único suporte fiscal e técnico multidisciplinar. Pessoal que fornece API, DLL e paga que me desculpe, mas a gente dá suporte fiscal para desenvolvedor. Independente da tecnologia que use, eu não vendo, não forneço DLL. Por isso que a gente é multidisciplinar. Nós trabalhamos com as tecnologias Delphi, C Sharp e PHP nos frameworks de geração de documento fiscal. Então, por isso que a gente é multidisciplinar e ainda somos o único nesse formato. Então, a gente está à disposição de vocês, justamente para explorar... O pessoal do marketing digital chama de dor, agora está na moda chamar dor. Então, vocês estão com essa dor aí e a gente está para ajudar nesse aspecto. Bom, para falar de agregar valor ao software, primeiro, eu queria nivelar uma situação com os desenvolvedores de automação comercial, onde eu me incluo nisso também. Parem, paremos de se chamar de ERP. Isso foi motivo já de live, de vídeo, da gente... O que eu observo nos grupos que eu circulo? O pessoal que me conhece de grupo já sabe que a gente está em muitos grupos. É assim, estou precisando de uma ajuda. Qual é o teu segmento? Que mercado que você atende? Ah, eu tenho um ERP de padoca. Ah, eu tenho um ERP de lava jato. Ah, eu tenho um ERP de banca de revista. E isso, por incrível que pareça, vem contribuindo para que novos desenvolvedores, o pessoal que vem chegando aí, essas gerações, comecem a se apresentar profissionalmente de forma errada. Por que eu posso falar isso? Porque quando a gente fala que eu tenho um ERP, eu estou dizendo que eu propicio, eu entrego planejamento de recurso empresarial. E eu entrego isso, ou eu só tenho estoque, vendas e financeiro integrado? Então, começa a ser um ruído, chega a ser um ruído, dependendo para a reunião que você vai, o tipo de cliente que você vai atender, o contador da padoca, que quer ver seu sistema para dar o aval para o cliente, é o mesmo contador de uma rede de autopeças. E aí, nessa reunião, você fala que tem um ERP para a padoca. O contador, pô, eu vou botar meu cliente na mão de uma software house que tem um controle de estoque, quantos a pagar e receber em um PDV, e que se diz que é um ERP. Então, por isso o tema que a gente começa dizendo assim, um Fusca sempre será um Fusca. Isso não é para diminuir, para a gente se inferiorizar, de forma alguma, mas é para a gente ter uma noção de qual é o meu lugar nesse mercado e nesse cenário. Então, nem todo Fusca perde para um Opala. Por que eu posso falar que nem todo Fusca perde para um Opala? É um Fusca. Quem já viu o artigo que eu publiquei, soltei nos grupos, já percebeu. É um Fusca. Esse Fusca aqui, ele se vende muito mais rápido que muito Opala. Só botar para a venda. Quem não se agrada de ver um Fusca desse jeito? Então, não é porque eu tenho um sistema de automação comercial que eu preciso me vender como algo que eu não sou. Cuidado com o marketing. Marketing não pode ser uma enganação. Mas eu tenho que ter orgulho de ser um excelente software de automação comercial. Eu tenho orgulho do meu produto de software. Eu não preciso ficar dizendo que eu sou um ERP. Porque ERP, primeiro, a gente já discutiu isso algumas vezes, ERP é uma metodologia, gente. ERP é uma metodologia de gestão baseada em planejamento de recurso empresarial. Então, quando eu falo que eu tenho um ERP, eu estou dizendo que o meu software entrega planejamento de recurso. A partir do momento que eu tenho uma falta de estoque, eu estou dizendo para o meu cliente que o meu software faz toda a previsão orçamentária para suprir aquilo ali. Não é só dizer que chegou no estoque mínimo. Planejamento de recurso é, você vai chegar no estoque mínimo na data tal, vai precisar aumentar suas vendas em tanto, porque vai vir aumento de compra e você tem a integração como base. Para eu comprar esse material, eu vou pagar como? É o software que tem que dizer. Eu vou pagar em 30, 60, 90, ou é melhor se eu pagar à vista? Um ERP consegue te dizer a melhor opção? Porque ele trabalha com orçamento, ele trabalha com previsão de fluxo de caixa, ou seja, envolve mais coisas na metodologia ERP. Então, eu estou batendo nessa tecla nas comunidades que eu participo, nos cursos que eu estou produzindo, no conteúdo que eu estou falando. Nós não. Quem se enquadra nesse cenário, nós somos a automação comercial. Um bom software, tenho orgulho do meu software de automação comercial. Eu não sou um ERP. Talvez você seja, você seja, talvez você seja. Eu sou um software de automação comercial. Agora, não é por isso que eu vou me diminuir. O que gera confusão entre automação comercial e ERP? A integração. Nem todo sistema integrado é um ERP, mas todo ERP tem como premissa um sistema integrado. Isso quer dizer o seguinte, não é porque o nosso software é integrado que ele é um ERP. Mas todo ERP tem que ter integração. Aí o cara, porque ele fez a venda, deu baixa no estoque e gerou contas a receber, eu tenho um ERP. Então, a ideia aqui primeiro é a gente se conscientizar de qual é o real produto que a gente tem. Mas não é por ele não ser um ERP que eu vou me diminuir ou desmerecer. Não. Tem como a gente agregar valor, deixar ele inteligente e atrativo para o nosso cliente. Como que a gente consegue chegar nesse nível, então? Olha só, eu tenho um software de automação comercial, beleza, não sou um ERP. E como é que eu posso começar a agregar valor? A partir do momento que você conhece o mercado que o seu software está inserido, que tipo de cliente seu software atende, você conhece o dia a dia daquele tipo de empresa. Então, você como software house é quase que o padre da empresa. Só quem é mais padre que você é o contador. Porque entre você e o contador, a maioria vai no contador. Entre escolher você e o contador, a maioria ainda escolhe o contador. Agora, você conhece os problemas que acontecem na empresa e você como software house já sabe até as causas e como resolve. Mas a gente não entrega no nosso software isso para o nosso cliente de forma adequada. A gente cai numa situação que foi colocada em outra palestra, que é o seguinte. Ah, eu quero fazer um relatório cross-tab no FastReport, o relatório em 3D. E, de repente, não é isso que o cliente está precisando. Ele precisa que a gente chegue junto com ele para identificar o problema dele, a causa do problema dele e como é que soluciona através do nosso software. Aí eu gosto de citar o exemplo do ciclo PDCA, que a gente usa muito pouco até na nossa vida, na nossa empresa de software. Para eu ter gestão, para eu ter gestão, eu tenho que ter controle. E a base do controle é medir. Se você não mede, você não controla. Não tem como você controlar aquilo que você não mede. Você não sabe se é muito, você não sabe se é pouco. E aí você precisa medir. Aí a gente entra na seguinte situação. O que eu devo medir? Meu cliente tem problema. Tem problema de fluxo de caixa, tem problema de estoque, tem problema de quem trabalha com controle de produção, tem problema de perda de controle de produção. Então, o que eu vou medir com o meu cliente? O que precisa ser mensurado aqui para a gente investigar e atacar o problema? Isso é um debate que independente do nosso tamanho como software house, a gente pode ter com o nosso cliente. Lógico, desde que ele esteja pressuposto a sentar com a gente, tratar dos problemas usando o nosso software. Tem coisa pior para o nosso ego, fornecedores e automação comercial, do que o nosso cliente. Usar o nosso sistema e para gerenciar a empresa, a gente chega lá e tem 23 planilhas abertas? Gera um ciúme ou não gera do Excel? O cara tem meu sistema, tem fluxo de caixa, tem os relatórios, exporta, faz a informação que ele precisa. Mas quando eu chego lá, o cliente está no momento dele de gestão, tem 18 planilhas abertas. Aí quando você vai ver o que esse cara está vendo na planilha que eu não tenho, o que tem na planilha você tem. Ele não... Ele sabe, ele não sabe, ele já teve treinamento, você fez a implantação, você mostrou, só que assim, você esteve lá no momento da implantação, o software está implantado. Quando você voltou lá? Se ele não ligou dizendo que não está saindo nota, impressora está parada, impressora fiscal, quem mexe com o PAF está parado. Se ele não relatou um problema grave, raramente você voltou lá. Ele está só renovando a licença dele, você não pisa nem lá. Então ele está tendo problemas e não está sabendo usar o nosso software para resolver o problema dele, porque a gente não chega junto. Então a gente começa chegando junto, partindo desse princípio. O que eu tenho para medir? Como que eu vou medir? E por que eu vou medir alguma coisa aqui junto com o meu cliente? Identificar o problema, achar como que eu posso, junto com o cliente, identificar a natureza desse problema para resolver. Aí chega a questão da aproximação com o cliente. Quando eu identifico o que eu vou medir, como eu vou medir e por que eu vou medir, eu cheguei na famosa dor do cliente. O cara tem problema de fluxo de caixa. Por quê? Por que ele está pagando antes de receber, por que ele tem inadimplência alta. Beleza. Como é que o nosso software ajuda nesse sentido? Como é que eu, como agente de software, que ele me paga para usar o meu sistema, posso contribuir para o processo de gestão dele? A gente, na automação comercial, a gente está muito limitado à camada de controle. Ou seja, não é que a gente entre no processo do cliente, mas é assim, está importando o XML? Está emitindo cupom? Está emitindo a nota? Então, está bom, não quero mais saber. Aí a gente se distancia do processo do cliente e como é que meu software pode ajudar ele lá dentro. Quem vai medir as informações que eu preciso levantar dentro da empresa do cliente? É o dono? É o gestor da área? É meu software? Quem vai analisar o que foi medido? Eu preciso medir informação. Para resolver um problema, vamos identificar onde é que o problema está nascendo, o quanto isso é problema, é muito, é pouco, quem que vai medir? Depois que medir isso, quem que vai analisar essa informação? É o dono da empresa? É o gerente da área? É o próprio vendedor ou almoxarife? São coisas que a gente começa a botar o cliente no nosso universo de auxílio à gestão. É trazer ele para pensar com a gente. Na tua empresa, quais as prováveis faixas de resultado? Ou seja, vamos lá, o que é vender muito na sua empresa? O que é vender pouco? Às vezes o cara fala para você, todo o bar, não estou vendendo, não estou vendendo. O que é vender muito no teu segmento? Às vezes ele não sabe. Então, a gente vê no dia a dia essa deficiência na software house, onde ela se vende como software RP, ficha das galáxias, mas ela não está no dia a dia do cliente medindo as informações com ele. Ele está perdido em 18 planilhas, mas ele paga lá o seu sistema. Mas ele está lá usando 18 planilhas para medir as informações que ele precisa. Bom, como é que eu preparo o terreno para chegar junto do meu cliente e usar o meu software para resolver o problema dele? Porque o que dá orgulho para a gente é quando a gente tem aqueles cases. Eu tenho um cliente que o meu sistema resolveu o problema dele. Ele não perde mais estoque, ele não tem mais venda perdida, ele tem lá informação de CRM, tudo usando a minha ferramenta. É aquela situação que deixa a gente orgulhoso. Bom, primeiro, a gente fala de indicadores. Poxa, mais indicadores, gestão de qualidade, número. Eu vou falar isso com o meu cliente. A premissa é a seguinte, se você tem um problema, a gente vai investigar e a gente vai levantar informação e medir o quanto isso é realmente muito pouco, ruim, bom. Precisamos medir. Quando a gente vai na internet, a gente vai nos blogs, vai na página do Sebrae, vai em um monte de lugar, o que mais tem é indicadores. Ah, faz matemática, conta por aqui, indica índice de liquidez. Isso tudo tem pronto na internet. Você baixa lá, o que o pessoal faz? Preciso melhorar meu software. Aí vai na internet, pesquisa os indicadores, faz a query, porque ele sabe que a informação está no banco, joga no report, pronto, meu software tem indicador. A pergunta é, o seu cliente precisa daqueles indicadores? Ele tem nível de maturidade para lidar com aqueles indicadores? Não, você achou bonito na internet, índice de liquidez, corrente. Ah, eu tenho isso no meu sistema. Vai lá, faz a query, joga no report, aí visita o cliente. Chega lá de carro, ó, tem um recurso novo no meu sistema, índice de liquidez, corrente. Tá bom, o cara trabalha com o lápis atrás da orelha, o cara anota, venda num papel. O tempo que você vai falar para ele o que é o índice de liquidez, corrente. Então, às vezes, a gente precisa se preparar para nós construirmos o indicador que o cliente precisa e não pegar indicador pronto na internet. Tem indicador pronto na internet? Tem, mas se o cliente precisa daquilo? Vou dar um exemplo básico. Pessoal de varejo que não tem aquele cliente definido. É quem passa na porta, se interessa pela vitrine e pode entrar. Esse tipo de loja, ele tem um perfil de cliente definido, mas ele não tem uma massa definida assim, ó, eu tenho aqui um espaço amostral de 500 prospectos. Ele não tem isso. É quem anda na rua, se engraçou da vitrine, entra, pode comprar ou não. Muito bem. Esse lojista, ele sabe a massa de gente que passa na porta dele em uma hora? Ele mede isso? A gente tem como conceber ferramenta para isso? Nem que fique alguém durante uma hora só marcando ali, ó, a quantidade de gente que passa. Aí eu tenho uma informação. Ó, em uma hora aqui na tua vitrine passaram 80 pessoas. Pronto. É um número. Esse número isolado, ele não diz nada. Agora, quando eu começo a medir, ó, em uma hora passaram 80 pessoas, entraram 20. Opa! Eu já sei que a cada hora, a cada hora, 80 pessoas passam, 20 entram. Como é que foi isso ontem? Como é que foi esse número semana passada? Eu preciso começar a medir para comparar. Aí eu começo a chegar junto do meu cliente numa realidade dele. Esse cara de loja, minha aplicação, por exemplo, minha aplicação, eu tenho um módulo mobile ali que na frente da loja eu consigo medir tráfego. Tráfego. Tráfego, né? Estou medindo tráfego. E eu entrego isso para o meu cliente. Eu estou construindo um indicador para ele. quantos clientes entram a cada X que passa. Então, para você parar de pegar indicador na internet e construir indicador com o seu cliente, o primeiro passo é esse. Define a ficha técnica do indicador com o seu cliente. Vem cá, onde é que você tem problema? Vamos começar a medir as coisas. Vamos medir o quê? Aqui tem um exemplo, um indicador que você vai na internet e não existe esse indicador pronto. A gente cria com um cliente que tem um problema. Esse cara aqui, ele tem um problema de entrega de nota no prazo. É um problema recorrente daquele cliente. Tá bom. Vamos ver o quanto essas notas são entregues no prazo ou não. Quantas notas eu tenho emitidas no prazo e quantas notas são emitidas? Agora, eu tenho um número relevante. Eu tenho, a cada 20 notas emitidas, 10 são entregues no prazo. Tu tem uma taxa de 50% de eficiência na entrega das notas. Isso é bom ou é ruim? Isso é terrível. Eu estou dizendo que metade dos meus clientes não recebe no prazo. Agora, isso é um indicador pronto da internet? Não. Isso é uma coisa que eu conversando com meus clientes, eu levantei. Poxa, todo mundo se queixa desse problema. Atraso de entrega das notas. Atraso de entrega das notas. Onde é que está esse problema? Vamos lá. Agora, se o cara tem 500 notas emitidas e 10 entregaram fora do prazo, dependendo do segmento dele, está no lucro, irmão. Para de reclamar. Então, falta a gente chegar e entender onde é que está o problema do meu cliente e como é que eu construo indicadores para ajudar ele. Isso não é um indicador pronto, acadêmico. Eu simplesmente peguei as notas emitidas e divido pelas que foram entregues no prazo. Preparar a ficha técnica do indicador é isso. É identificar o que vai ser medido, o que eu preciso levantar e em que vai ser medido, qual é a unidade de medida que vai ser utilizado esse indicador. Depois, eu preciso garantir a fonte de dados. Não adianta a gente achar o seguinte, eu vou ajudar meu cliente. Vou lá, vou identificar problema, vou gerar informações no meu software para ajudar aquele cliente. E eu não tenho garantia da fonte de dados. O que é garantia da fonte de dados? Vou dar um exemplo vivido por mim. em Manaus, a gente administrava uma indústria e a gente tem na ordem de produção a estrutura de produto. O que é a estrutura de produto? É uma receita. Para fazer esse produto, você precisa tanto disso, tanto disso, tanto disso. Ótimo. Se eu vou fabricar 10 produtos por mês e cada um leva uma unidade, eu só preciso de 10 quantidades de matérias-primas. Comprei as 10 quantidades de matéria-prima. E sempre problema de falta de estoque. Problema de falta de estoque. Mas eu tenho um software aqui que tem controle de estoque. Tem nota de entrada, importa XML, recebe XML por API. Caramba! Só tem um problema. A mercadoria chega na empresa, o cara tem a nota na mão, mas tem nota que é lançada, tem nota que não é lançada. Tem nota que é lançada, tem nota que não é lançada. Eu não tenho garantia das fontes de dados. Então, uma coisa que a gente quando chega junto no cliente para observar como o nosso software pode ajudar ele, é procurar a garantia de entrega dos dados. Tudo está sendo lançado? Está sendo lançado certo? Está sendo lançado como? Se eu não garanto a fonte de dados, esquece de falar de indicador. Por quê? Se tem coisa que ora é lançada, ora não é lançada, o indicador que eu calcular matematicamente não vai fazer sentido nenhum. Então, eu preciso garantir a fonte dos dados. O responsável da área é incumbido de assegurar todas as emissões de nota fiscal. Ou seja, aquele indicador de nota que a gente viu, aquela informação só vai ser útil se quem emite as notas garantir que todas foram emitidas. Ah, tem um monte de nota que eu não tirei. Está aqui o indicador. Ou seja, a gente enxerga problema de processo nos nossos clientes e a gente, aquilo passa assim, à toa. Então, eu investigo, desculpa, eu garanto a fonte de dados. Vou construir indicadores com o meu cliente, eu preciso garantir que esteja lançado. Eu preciso garantir que a informação esteja no banco. Senão, eu estou falando de indicador é um número que eu não posso confiar. Então, o segundo passo, depois de garantir a ficha do indicador, definir como vai ser feito o indicador, é garantir a fonte de dados que alimenta esse indicador. depois a gente precisa definir com o nosso cliente os responsáveis no indicador. Ou seja, nós vamos montar aqui alguns indicadores para melhorar a gestão da sua loja, do seu negócio. Só que assim, eu tenho que ter pessoas responsáveis. Quem vai ser responsável por lançamento de nota? Quem vai ser responsável por garantir que os produtos estão cadastrados corretos, que os valores estão saindo corretos? quem é responsável pela informação? Quem é responsável por extrair aquela informação e fazer alguma coisa com ela? A gente não pode simplesmente, uma situação que a gente não contribui muito com o nosso cliente, é o quê? Eu até tenho relatórios importantes no meu software, que eu sei que ajudam, ajudam o negócio do meu cliente, porém, eu não ajudo ele a distribuir a responsabilidade disso aqui. aí você sobrecarrega tudo no dono da empresa. E às vezes a gente de automação comercial, a gente tem conhecimento de processo, a gente tem conhecimento de negócio, porque o cara de automação comercial é um cara que entende de estoque, nós aqui todos entendemos de estoque, de finanças, de vendas, mas eu não consigo chegar junto do meu cliente e falar assim, olha, isso aqui você deixa o almoxarife responsável, isso aqui você deixa o teu gerente de vendas responsável, isso aqui, teu contas a pagar e receber é que tem que estar responsável por essa informação. Não, muito cuidado porque não é a gente ensinando para o dono da loja a tocar a loja. Não, o cara tem loja há 40 anos, eu tenho que tomar cuidado com a abordagem. O cara vai virar, está me ensinando a tocar a minha empresa, minha empresa tem 50 anos. Não, não é isso. A gente justifica, olha só, informação de suprimento, recebimento de mercadoria, não pode ser o cara lá da produção responsável, porque ele está produzindo. É o amor xarife que tem que garantir que o que chegou, chegou no prazo, chegou certo e está recebido. Não posso descarregar essa responsabilidade para o cara de produção. A gente sabe disso, a gente mexe com o software de automação, mas a gente simplesmente mostra o recurso, passa o e-mail com o release e agora temos um relatório fodástico disso aqui. E a gente não chega lá para ensinar o nosso cliente a usar aquela informação. Então é preciso garantir o responsável quando a gente fala de indicador. Quem que levanta a informação, quem que vai extrair essa informação e quem que vai fazer algo com essa informação. Qual é o plano de ação que vai ser feito com esse indicador que a gente criou? Alguma coisa tem que ser feita. Está ruim? Está bom? E aí vem a apuração do indicador. Isso aqui, o nosso software, é top. Fazer conta, fazer query, cruzar informação, nosso software está aí para isso. Agora, como é que eu trabalho a questão de apuração de indicadores com o meu cliente? A gente já identificou o problema, levantou a informação, definiu o responsável, beleza, vou apurar. Quando a gente fala de indicadores, automaticamente a gente fala de linha de tempo. Por quê? Eu tenho uma informação num determinado tempo, depois eu vou medir de novo num T2, num T3, num T4, e aí eu comparo informação. Olha, semana passada o faturamento foi esse. Semana seguinte, na outra semana e na outra semana. Então, indicador, um número isolado, ele não quer dizer muita coisa para a gestão do nosso cliente. Sempre que a gente extrair indicadores para entregar no nosso software, ele tem que estar numa linha de tempo para poder ser feito comparação. Aí eu enxergo crescimento ou declínio. mas entregar apenas uma informação, o pessoal da área de contabilidade costuma entregar aqueles índices ali, quando ele quer fazer um enfeito no balanço, entrega lá, índice de liquidez corrente, índice de liquidez seca, tá bom. Como é que foi esse índice no mesmo período do ano passado e do ano retrasado e das outras empresas do mesmo segmento? Quer ver uma informação que a gente tem muito útil e que a gente não explora? quem aqui tem software, por exemplo, de autopeças, tem vários clientes do segmento de autopeças, vocês têm informação no banco de dados dos clientes, vocês têm acesso a conversar com o cliente, não é que você vai usar os números dele, mas você consegue saber os números, como é que está aquele cliente naquele mercado. Aí eu tenho 18, 20, 30 clientes de autopeças, eu tenho um cliente reclamando do faturamento e eu sei que ele está dentro da média. Aí ele vai falar para mim, olha só, o sistema não está me ajudando na gestão. E eu sei que ele está faturando dentro da média do mercado dele e não exploro isso. Simplesmente, tá bom, está chorando, o faturamento está ruim. Não, cara, olha só, eu estou presente em outros clientes desse segmento e você está na média do faturamento. Eu não preciso entregar informação estratégica de nenhum cliente, mas eu consigo dar informações do mercado, do segmento desse cliente para poder posicionar ele e a gente não faz isso. A gente se limita a fazer o quê? O cara quer um relatório? O cara quer uma tela? O cara quer um recurso? Então, a gente não explora um pouquinho o mercado que a gente tem. Quando a gente fala, então, de apuração de indicadores, é comparar o que a gente apurou numa determinada linha de tempo. E isso aqui o cliente entende, olha, essa semana você faturou isso, semana passada você faturou isso aqui, semana retrasada você faturou isso aqui, isso aqui ele entende. Construir um indicador só para entregar para ele um número não diz muita coisa. Então, quando se falar em apuração do indicador, é sempre na linha de tempo. E aí, a gente consegue trabalhar junto com o cliente a questão das metas. O cliente está faturando pouco, o cliente está com problema de estoque, ele tem perda de estoque, vamos apurar o quanto é essa perda de estoque, ou o cliente tem um problema de custo, o custo dele, a despesa é alta, vamos ajudar a medir. Tá, vai medir para fazer o que com isso? Aí entra o plano de ação. Eu consigo, como software house, ajudar o meu cliente num plano de ação, por exemplo, estipulando metas. Olha só, hoje, você tem uma perda de estoque no seu processo produtivo de 30%. Vamos apurar, onde que está esse problema na produção? Eu tenho software de controle de produção. A gente está apurando na linha do tempo as perdas e a gente vai estipular a meta. Olha só, agora vamos atingir uma meta de 25%. Hoje eu perco 30%. Vamos estipular uma meta de 25%. Para quanto tempo? Isso é o cliente que sabe do negócio dele. Ah, daqui a tantos meses eu quero estar tendo só 15% de perda de produção. Então, com o nosso software, rodando no nosso cliente, com as informações que a gente consegue minerar, eu consigo chegar junto do cliente e estipular a meta com ele. Agora, o meu cliente reclama de gestão, reclama de faturamento, reclama de pessoal, o meu software é só mais uma despesa. É a licença que ele paga. Então, quando eu conheço do processo do cliente, eu sei que as informações estão no banco de dados do cliente, eu consigo levantar indicadores para trabalhar esses indicadores com o cliente e eu consigo ajudar ele a construir meta. Ou seja, eu, como software house, eu estou participando da gestão do meu cliente. Lógico, tem clientes e clientes. A gente sempre tem na nossa carteira de clientes, assim, esses clientes têm o meu WhatsApp. Esses caras têm prioridade, esses eu tenho que atender. E tem cliente não, que é aquele cliente que a gente trata na carteira padrão, o cara vai passar pelo suporte, não dou prioridade. Mas aqueles clientes top 10, se eu não estou participando da gestão, construindo gestão com eles, eu sou só mais uma despesa na empresa deles. É o meu software, ele entende assim, eu tenho que pagar porque eu tenho que ter um sistema, está pagando o licenciamento e eu estou só passando pela vida do cliente. Eu não estou construindo nem estou agregando nada no negócio dele. Sendo que o meu software tem banco de dados, meu software tem consultas mirabolantes, relatórios mirabolantes, eu não estou explorando isso com o meu cliente. Então, construir indicadores com o cliente, extrair informações estratégicas, seguindo pelo menos esses quatro passos básicos. Define o indicador com o cliente, garante a fonte de dados, determina responsáveis pelas informações, apura corretamente esses dados e analisa e estabelece metas com os clientes. Aí isso pode ser na área fiscal, isso pode ser na área de suprimentos, isso pode ser na área comercial, tem muito campo para a gente explorar a gestão com o cliente, com o nosso software, mas a gente vê ele lá usando 18 planilhas e não o nosso software. Bom, a gente contextualizou a necessidade de extrair indicador, de extrair informação e a gente sabe que a gente tem essas informações lá no nosso software. Mesmo que eu não me chame um ERP, mas eu sou um software da automação comercial, tenho orgulho do meu produto e eu quero agregar para o meu cliente partindo desse princípio, quais são as informações que eu posso extrair e agregar valor. Tem uma figura importante que é o contador da empresa na nossa área de automação comercial. Eu digo que o contador é o padre da empresa e eu preciso garantir o meu software no céu. Por quê? É uma realidade. O nosso cliente, ele troca de software, desculpa, ele troca de software, mas não troca de contador com a mesma facilidade. A gente sabe que troca de software não é uma coisa simples. Migrar os cadastros, o cara não vai trocar meu sistema assim. Mas eu não posso ignorar. Uma hora ele vai trocar meu software, mas o contador ele não troca. Tão fácil. Demora muito para ele chegar a trocar o contador dele. Então, quando eu começo a explorar os dados que estão no meu sistema e entrego para o contador, eu estou começando a ganhar um agente importante. Eu estou trazendo o contador para o meu lado. Deixa eu dar uma acelerada que já me assinaram no tempo. Vamos lá. Algumas informações que eu posso extrair são fotos fiscais. O que eu posso entregar que agrega valor e que eu posso assim, pô, ganhei o contador do meu cliente. Ganhei o contador do meu cliente e eu ganhei meu cliente. Está do meu lado. Vamos lá. CFOP. A mente do contador funciona em função de CFOP. A gente que é de automação, a gente sabe, CFOP não quer dizer nada, é só qualificar a operação. É uma venda, é uma compra, é uma remessa, mas a mente do contador funciona em função de CFOP. Então, o que eu posso fazer para agregar valor? Entrega a movimentação por CFOP no relatório. Está aqui, final de mês, todas as entradas, todas as saídas, todos os produtos, todos os valores por CFOP. Você já se limpou com o contador que vivia te xingando, porque é assim, o contador vive xingando a gente e a gente vive xingando o contador. Isso é uma briga eterna. Então, a gente começa a namorar os contadores. Entrega a movimentação por CFOP. Está aqui, todas as notas por CFOP, valor por CFOP, quanto ele faturou no 501, quanto ele faturou no 501. Cara, isso aqui é um sonho para o contador ter isso aí, porque é isso que ele faz lá no escritório. E essa informação está onde? Está no nosso software, o cara emite nota com o nosso software. Eu não exploro isso. Outra informação importante, CST. Quem já fez o nosso curso de tributação já sabe. Quem define como vai ser uma tributação é o CST, não é o CFOP. E aí eu estou entregando para o contador do meu cliente o seguinte, movimentação por CFOP e eu já estou entregando de bandeja a tributação. Olha só, ele comprou nesses CSTs essas mercadorias e esses valores por CST e ele vendeu essas mercadorias e esses valores por CST. Se tu entrega isso aqui, seja num papel impresso, exporta numa planilha, isso aqui é uma tarde de um contador. Pode acreditar. Pô, eu não acredito, mas é. Por quê? Num escritório de contabilidade a dinâmica é diferente. A gente está emitindo documento fiscal com o nosso software. Lá eles estão escriturando. Então, a mente lá é assim, a vida começa com o CFOP, o bebê para o contador é um CFOP, é um nenenzinho ali é o CFOP. Contador, qual é o CFOP? Depois, qual é o CST? É assim que ele raciocina. Como é que vai ser tributado? Então, eu posso entregar produtos por CST e os valores movimentados por CST. Está aqui, manda para o teu contador. O contador já começa a te olhar com outros olhos, tu está ajudando no trabalho dele. Resumo de ST. Aqui era para ser ICMS ST, tá? O que que entrou com ST e o que que saiu com ST? faz essa query, põe no relatório, põe numa planilha e manda para o contador do seu cliente. Está aqui, meu sistema agora entrega resumo de ICMS ST. O que que entrou com ST e o que que saiu com ST? Foi outra tarde de trabalho dele. Porque eles também têm problemas nos softwares de automação contábil, tá? AlterData, domínio sistemas, Mastermac, é tudo problemático. Igual o nosso. É tudo bom e é tudo ruim. Todos têm problema, todos têm seu benefício. Então, isso aqui, quando eu pego o resumo de substituição tributária e agrupo por NCM, esse contador está em êxtase. Porque ele faz o quê? Ele importa o XML no sistema para exportar para o Excel para tirar isso aqui. Só que é o seguinte, ele faz isso aqui para 200 clientes que tem no escritório contábil. Aí sabe o que é que o contador... Agora eu vou contar. Sabe o que o contador fala da gente? Esse infeliz, ele tem isso no sistema porque ele não me entrega. Isso é todo dia. Ele tem isso no sistema e não me entrega. Deixa eu avançar aqui. Outra informação importante. O depara. As unidades de medida que a gente não explora. Isso para a gente ir ganhando o contador do nosso lado. Entradas e saídas por unidade de medida. Está aqui um relatório que pode botar com fonte 72 Arial. Relatório de para. Pronto. Ó, o cara comprou tanto em caixa e vendeu tanto em unidade. O cara comprou tanto em quilo e vendeu tanto em metro. Quem hoje entrega esse relatório? Levanta a mão. Quantos estão assistindo aqui? Estamos o quê? 1%? Agora eu pergunto. Se você hoje tira esse relatório do sistema, compra um abrigo ou não compra? Ele usa. O contador usa. Porque ele precisa disso para escriturar. O SPED pede isso. E eu já tenho ali no meu sistema. A não ser que o nosso software... A não ser que o nosso ERP não faça conversão de unidade de medida, né? Eu tenho um ERP, mas eu não faço conversão de unidade de medida. Entradas e saídas com percentual de CMS, tá? É um resumo por alíquota. Isso pode ser produtos e valores. Isso aqui é outra tarde de trabalho. Isso é o quê? Meu cliente comprou tais produtos a 12%, tais produtos a 18%, tais produtos a 4%. Ele vendeu tais produtos a 12%, tais produtos a 18%. Isso aqui, você está levando o contador ao êxtase assim ao máximo, porque é o que ele precisa para escriturar por acrédito e débito. E a gente tem isso aqui. O cara importa XML no nosso sistema e o cara vende pelo nosso sistema. Então essa informação está lá. Resumo de monofásicos. Rapaz, tem um negócio que me tira do sério nos grupos. Ouvindo isso de programadores. Programador tem que saber fiscal? Não. Programador tem que entender de fiscal? Tem. Programador tem que dominar fiscal? Tem. Contador tem que entender de XML? Deveria. XML tem muita informação que não é da operação do contador. Agora, o programador que chega no grupo e fala assim, fulano, não se preocupa com isso, o Simples Nacional não paga imposto. Ouvir isso do dono da loja já é ruim, porque ele deveria conhecer o negócio dele. E ouvir isso de quem faz software para automação comercial, o cara não sabe o que está fazendo. Mas ele está botando o software na mão de empresas. Então assim, monofásicos, um relatório de monofásicos, produtos monofásicos, mesmo dentro do Simples Nacional, esse faturamento monofásico não entra para a guia do Simples. Ou seja, isso reduz despesa para o nosso lojista. Posso dizer uma coisa para vocês? Isso aqui escapa na contabilidade, tem muito lojista pagando o Simples Nacional sem tirar os monofásicos de dentro. E onde é que está a informação do monofásico? Está no nosso software. Isso está no nosso software? Não sabia. Depois a gente conversa no privado porque eu tenho um cursinho bom para vocês de tributação, mas está lá. E a gente não explora. E tem muito escritório que a partir do momento que vocês entregarem essas informações, vai vir guia diferente do cliente. Aí depois o contador se vira porque ele não estava apurando direito. Mas o nosso software passou a entregar a informação melhor. algumas coisas que a gente pode agregar mais ainda rapidão. Monitor de Simples Nacional. Como que eu posso cuidar do meu cliente? Uma das razões de exclusão de um lojista de uma empresa do Simples Nacional é débitos fiscais e a outra compras superior a 80% das vendas. Essas informações estão no meu sistema ou não estão. Débito fiscal? Bom, se o seu sistema tem contas a pagar, as guias geradas de impostos devem estar provisionadas lá no financeiro. Agora, como é que eu posso ajudar o meu cliente? Eu preciso de alguma flag, algum campo, alguma pog que diga assim, esse tipo de guia quando tiver a dois dias do vencimento pipoca na tela do cara. Alguém faz isso? Para esses tipos de títulos? Não. Eu tenho um relatório que apenas mostra para o cara o que está em aberto. Eu não grito para o meu cliente via software. Cara, se tu atrasar isso aqui, tu vai ser excluído do Simples. É um contas a pagar, só que do tipo imposto, do tipo governo, que tem uma marcação que fica pipocando na tela dele. Agora, com o que a gente está preocupado? Ah, eu quero controlar a faixa de numeração da NFCE que tem que ser inutilizada. nossa maior preocupação, como é que eu levanto as notas para já inutilizar automático para o meu cliente? Isso vai tirar ele do Simples? Alguns estados agora que estão com prazo de inutilização, vou avisar isso no saco fiscal, alguns, até então não tem prazo para inutilizar. Agora, isso aqui tira ele do Simples. Outra coisa, compra superior a 80% das vendas. Onde é que está a informação das compras? Está no meu software. E as vendas? Também. Eu monitoro isso para ele na área de trabalho? Olha só, amigão, tu acabou de fazer login, pô, tu já está em 78% das tuas vendas. Para de botar a nota para dentro. Tem uma questão aqui que é delicada para a gente. Que é delicada para a gente. É o quê? Cliente que não compra tudo com nota, cliente que não vende tudo com nota, eu vou me meter nesse negócio, não vou me meter nesse negócio. Questão não fiscal. Bom, vou dar uma dica que é o seguinte, às vezes o cliente não compra tudo com nota, muitas vezes não vende tudo com nota. Mas o que acontece no contas a pagar e receber não é problema da Cefaz. E eu tenho gestão sobre isso. Então, eu posso controlar o que não está na Cefaz? Posso. Está lá no contas a pagar e receber. Tranquilamente. E não é problema da Cefaz. E eu posso ajudar ele a não cair. Cair do Simples Nacional. Monitor de Ponto de Equilíbrio. Rapidinho. Está aqui. O que é Ponto de Equilíbrio? A gente até viu ali na palestra do mestre Túlio. Ponto de Equilíbrio. A empresa chegou num faturamento onde ela pagou todos os custos e despesas. O próximo real dali para frente é lucro. Beleza. Eu tenho no meu sistema contas a pagar e receber. Se eu classifico essas contas a pagar e receber no que é custo fixo, despesa variável, eu tenho essa informação. Custo fixo, receita e custo variável. E aí eu consigo entregar para ele. Olha só. Você atingiu o ponto de equilíbrio da sua empresa no dia 25 do mês. Você só tem mais cinco dias para realizar lucro. Opa. E agora o que eu faço? Vamos trazer esse ponto de equilíbrio para o ponto ideal. O ponto ideal é o dia 15. Vou conseguir ter 15 dias de lucro? Não. Mas se eu trouxer do dia 25 para o dia 23, do dia 23 para o dia 20, para o dia 18, eu começo a melhorar a gestão do meu cliente. Só com essa informação que está lá no meu contas a pagar e receber. Isso já está no nosso sistema. Só que eu não exploro. Tá? As apresentações vão ficar disponíveis para vocês fazerem downloads. Depois quem precisar vai solicitar, o pessoal da CBR vai disponibilizar. A gente pode detalhar depois ali nos grupos, em privado, vocês vão me chamar. Poxa, eu queria explorar mais aquele relatório que você falou. De onde vem essa informação? Eu quero mapear isso no meu sistema. Entre em contato com a gente que a gente vai ajudando a achar essas informações aí no sistema de vocês. Bom, alguns informes rapidão, que eu já estou com o meu tempo estourado. Sacofiscal.com.br é onde a gente trabalha, é o nosso serviço. E exclusivamente no ACBR Day é onde a gente deixou para fazer o lançamento do plano VIP via WhatsApp. A gente atende via Helpdesk. Então, o pessoal abre chamado, tem um SLA de até 72 horas para a gente responder. Muita gente pede o plano WhatsApp e eu venho resistindo porque eu vou perder vida própria. Mas, a gente tem que atender o que o pessoal pede. Então, a gente estipulou umas regrinhas, mas a gente tem um plano VIP. A gente consegue atender hoje 30 vagas no plano VIP, hoje, para começar. Sendo que essas 30 vagas já tem umas 10 aí que já está meio que preenchida. mas o lançamento do plano VIP está no ACBR Day. Então, a gente deixou, não postei isso nas redes sociais do SAC Fiscal, não mandei e-mail para ninguém porque a gente, uma forma de retribuir o que a ACBR está fazendo, nos abrindo espaço aqui para falar para vocês, é disponibilizar prioridade de vagas. Então, para quem está assistindo, está aqui o nosso site, 99 por mês é o plano VIP, um SLA de 12 horas, atendendo só documentos fiscais. O suporte que a gente dá nos frameworks, não dá para ser por WhatsApp porque eu não vou abrir 38 linhas de um WIT seu para identificar onde é que está o problema ali no ACBR. Então, aqui fica só para atendimento mesmo, regra fiscal, nota que está rejeitando, coisas de urgência que o pessoal pediu. Bom, a gente lançou sexta-feira o módulo 3 da nossa Academia de Automação Comercial. Deixa eu falar rapidão. O que é a Academia de Automação Comercial? Eu fiquei pé da vida quando fala assim, curso de RP para programadores. Aí você olha e menta, todo mundo tem curso de RP, curso de RP, curso de RP. Cara, Automação Comercial. E aí tem muita gente começando em Automação Comercial, muita gente refatorando o seu sistema, muita gente querendo melhorar, aperfeiçoar a contribuição que a gente pode dar. Um pouco da nossa experiência em Automação Comercial, regra de negócio e fiscal, a gente está colocando na Academia de Automação Comercial. Fizemos o nível 1, só estoque e suprimentos, nível 2, vendas e comercial, e a gente está lançando o terceiro módulo, que é o módulo de Finanças. Quantos a pagar, receber, pontos de equilíbrio, fluxo de caixa, informações bacanas para você montar no seu software de Automação Comercial, que agrega valor, sem você precisar se chamar de RP. Eu sou o software de Automação Comercial. Bom, está vindo aí sacfiscal.io, não vou quebrar nem TecnoSpeed, nem FlexDocs, nem vou fazer API de Documento Fiscal. Não, não é isso. Aqui, a gente está lançando uma API de tributação para vocês poderem validarem, já pensando na estratégia também, eu esqueci de tirar aqui, mas eu preciso fazer um um alerta para vocês, que é isso aqui, a gente tem um mundo na mão para explorar com Smart POS. Sim, esse é a Gertec, parceiro, saco fiscal, mas a gente tem um mundo para explorar aqui, junto ao nosso software. E aí, o que acontece? Mobile é API. Você não vai, pelo amor de Deus, calcular se você usa substituição tributária aqui dentro, senão eu já era expulso daqui, vocês já estavam preparando para esse cara está maluco calcular isso aqui? Não, não é isso. Mas a gente está fornecendo em breve API voltada para atender isso aqui. Faz o pedido, transmite, tributo que precisa, devolve API para vocês. Para assinante, vai ter disponível, porque quando eu vendo sem tributação, é mole, mas quando eu vendo com tributação, então vai ter uma API e um motorzinho fiscal disponível no sacofiscal.io para suportar, para dar ferramenta para quem vai trabalhar com SmartPost. SmartPost, Gertec, número um no mercado. Bom, para finalizar, vai vir uma novidade que eu fiz questão de falar por último, e aqui no ACBRD e também em retribuição ao Daniel, para o pessoal da ACBR. cobrança e-mail de pagamento. Todo mundo aqui gera boleto, Kinab, Trafega, TXT e os clientes de vocês estão pagando para o banco. Estão pagando para gerar boleto, estão pagando para dar baixa no boleto, estão pagando para tudo. Então, nós vamos entrar com uma plataforma de e-mail de pagamento, o objetivo final é fornecer isso para os clientes de vocês. Mas, inicialmente, isso aqui é para que vocês experimentem, vocês usem, vocês já façam a cobrança de vocês via meio de pagamento, via plataforma e não via banco, para a gente poder economizar. Quando a gente abrir meio de pagamento para vocês oferecerem para o cliente de vocês, Software House também vai ser comissionada no valor que o cliente lá está pagando no boleto. Isso aqui vai ser avisado nas redes sociais, é uma plataforma transparente, a gente fechou o convênio com uma fintech que vai propiciar isso aqui para vocês. Então, a ideia é, acabou boleto e KNAB. Meio de pagamento via API o software de vocês vai gerar boleto via API para o cliente de vocês. Mas, inicialmente, a ideia é a própria Software House utilizar para fazer a sua cobrança com boleto entre 1,90 e 2,40. Então, é o que a gente tinha para avisar para vocês. O protagonista do evento são vocês. A gente está aqui, ninguém aqui que está se apresentando é uma estrela. O evento é feito para o público desenvolvedor. Só tem a gente aqui porque tem vocês desenvolvedores. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Estamos à disposição no site do SAC Fiscal, nos 700 grupos que a gente está em comum todo mundo e um bom resto de fim de semana para vocês e muito obrigado pela atenção. A gente vai ter um momento de dúvidas ali, mas, assim, dúvidas fiscais geralmente são mais cabeludas. Todo mundo aqui tem liberdade, tem meu WhatsApp, chama no privado que a gente vai resolvendo. Mas, obrigado pela atenção e vão desculpando qualquer trejeito, qualquer desastre. Tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado.